bom dia bom dia é o meu irmão veio bem cedinho aqui ele queria plantar um pouco ele para poder esvaziar né plantadeira ali que tá tudo em estamos tudo enrolado com o serviço aí eu vou subir lá vou levar um adubo lá ele vai vir para cá vou ficar plantando lá tranquilo ele vai vir para cá ajeitar a colhedeira é abastecer aí esperar a da colheita a previsão é fortíssima para chuva para hoje para os próximos dias aí todo dia tem pancadas tem chuva tá dando tempo para fazer o serviço umas horinhas de chuva por dia mas todo dia tem chuva todo dia todo dia E aí e o turmado tô aqui na roça aqui ó plantiozinho de milho safrinha e quireirinha tá dando para fazer um plantio até mais ou menos olha só os piseiros que nós fez ó fica bastante terrão né porque aqui nós tem esse solo muito argiloso aqui olha aí ó aí vira esses o cisternzeiro vai judiando do solo isso aqui vai refletir lá na frente E aí E aí O meu irmão foi lá cuidar da máquina, a gente tava com certo lá as coisas pra continuar a colheita, né? E eu fiquei aqui plantando. Pra acabar essa plantadeirada aí, que não acabou ainda essa semente. Deus, o livro. Ele tá indo bem, plantiu bem, é melhor do que aqueles dias que tava aquela zica. Tá indo tranquilo, na hora que o sol esquentar aí vai ficar show. Aí o nosso plano é esse, plantar esse alto. Não temos mais pro-agro, não temos mais seguro, não vamos contratar seguro. Diz que tem um seguro aí contratando até 10 de março, não vamos contratar. Diz que fica em torno de R$ 1.100 a R$ 1.500 por alqueire. Aqui nós trabalha com alqueire. Então não vale a pena, você tá doido. E cobre parece que só 80%, uma coisa assim. Não vale a pena. Melhor deixar nas mãos de Deus, que é bem mais garantido, né? Ele sabe o que nós precisamos e o que nós não precisamos. E esse vai ser um bom teste pra nós, pra vocês, inscritos. Nunca plantemos nessa data, nunca. É a primeira vez. Vai ser um bom teste. Pra nós ver o que vai ser o desfecho dessa novela. O milho nosso esse ano é o Morgan 593, tá? Por azar é um milho bem tardiozão. Mas tá bom, vambora. Olha lá, turma. Comecei a inventar moda, ó. Já vai pôr mais um saquinho. Ih, não tava cheirando muito bem esse aí não, viu? Aquilo ali é uma curva de nível, sabe? Daí pra nós fechar a curva, o arremate, tudo. Daí da curva pra baixo vai ficar o trigo ou a aveia, sei lá que vai ser feito. E daí daqui pra cima, da curva pra cima fica milho. Daí fica bem separadinho, entendeu? Aí só vamos apanhar um saquinho, meu irmão vai dividir lá. Ixi, é bastante pra cá, hein? Pra cá tem medo. Não, mas pode dividir esse saquinho aí que vai dar bom. Olha ali, ó. Peguei no fraga uma aqui, Nô. O quê? Olha aqui. Olha lá, turma. O que que acontece? Aquilo ali, ó. Vai lá. Querendo sair fora. Mas ele tá passando ureia no mínimo. Era pra tá passando ureia. Ano passado, eu já tava passando ureia, né? Tava. Nessa época nós já tava terminando a ureia. Nossa, pô. É, turma, nosso plano deu certo. Olha aí, a última passada, tô saindo nos arremates. Deu certinho, do jeito que nós programou. Agora é umas nove e pouquinho, nove horas, nove e pouquinho. Só o tempo que nós descer, pegar as coisas e subir pra colher. Essa semente aqui vai ser toda devolvida. Vai trocar por nova cultura, que vai ser trigo e aveia. É isso que tem. O barracão já tá virando um... Terra e coisa, ó. Puro barro. Aí nós vamos soltar a plantadeira aqui. Aí nós vamos engatar o... A bazuca no trator. Porque nós vamos colher lá num sítio que vai precisar dessa bazuca. Já que não vai plantar milho, né? O tio mandou uma mensagem que vai demorar a vir, porque tem fila lá no armazém. Desde ontem ele tá na fila. E vai ser dez horas da manhã e ele não voltou ainda. Bora acelerar. Fazer poeira. Já iniciei aqui, tô descendo na cabeceira. Enquanto o sol esquenta, a gente vai colhendo beirada. Alguns lugares ruins, né? Aí quando o sol esquentar pra valer, nós se atracos pro meio. Vou largar a plantadeira aqui. Fim do plantio, né? Agora vamos focar no que interessa, que é o soja. Que é uma lavoura que tá pronta. Tá na hora de colher. Não podemos perder tempo, né? Porque o clima não tá ajudando, conforme vocês viram ali nos últimos vídeos. Parece que tá tudo beleza, né? Ó, mas tá saindo sol, tudo. Vocês vai ver daqui a pouco. Tem previsão pra 40 milímetros hoje. Vamos ver se vai se confirmar. Meu irmão já foi pra colher. Eu vou levar esse varmetão pra nós... Usar, porque o tio nem voltou ainda com a última carga de ontem. Já é 10 da manhã. E ainda não descarregou. Tá feio o negócio. Agora vamos se concentrar na colheta do soja. A nossa soja tá praticamente toda pronta pra tirar o restante. O tio já chegou aí, ó. Tá se virando aí. Do Valmetto. Acho que já tem uma ali no Valmetto. Ele tá se virando aí. O tio se vira. Já tem uns 40 lá embaixo já tá pedindo bazooka. Bora pra lá. E a soja já tá torrada, hein? Pelo menos tá fazendo poeira, né? Turma, tamo colhendo aqui na tranquilidade. Olha lá, ó. Já começou. Uma chuvinha aqui. Outra ali. Vai ser assim. Já sabemos, né? Previsão indicava isso mesmo. Nossos vizinhos estão colhendo. Já faz mais de meia hora que eles estão parados ali, ó. Bazooka cheia, as colhedeiras cheias. Hoje o problema, a engalação. Lá na cooperativa tá engalando. Significa o quê? Ritmo lento. Não recebe, não consegue receber o fluxo da colheta. Por alguns motivos óbvios. A alta umidade da soja. A produtividade da soja. Aqui as sojas estão produzindo bastante. Estão muito boas. E esse atraso que deu. E agora tá chegando tudo junto as lavouras. Hoje a previsão é pra ele ir. E ficar por lá e não sabe que hora que volta. E nós vamos colher. Nós vamos encher o que dá aqui. Vamos colher. Não dá pra parar. Caminhão não tem. Pra arrumar caminhão pra frete, não acho. Os que tem, tá trabalhando. Colhedeira não tem. Tá tudo trabalhando. Não tem ninguém parado. Olha só. Esse é o padrão dessa soja. Que nós estamos colhendo agora. Ela tá diferente porque ela não tomou toda aquela chuvarada. Que aquela primeira que nós colheu tomou. Os primeiros soja tomou. Toda aquela chuva depois de dessecada. Esse aqui já foi menos chuva. Quase não tem nada de avariado. Mas bem pequeno mesmo. Bem pouquinho. E tá bonito. Tá bem engranado. Padrão do outro. Produção boa. Tá produzindo bem. Na verdade não tem variedade de soja. Nada. Esse ano todos eles estão produzindo bem. Faixa de 17 de umidade. 16 de repente a próxima carga. O clima tá querendo dar umas pancadas de chuva. Ali tá chovendo. Pra cá tá bem escuro. Essa nuvem aí vai. Vai chover em algum lugar. Olha que chuva lá turma. É até bonito. Aqui tá uma garota mesmo. Bem fininha. Mas vai pegar nós aqui. Mas é um garoão de nada. Nem atrapalha. O tio foi pra fila. Não sabemos o que é o que ele volta. Ele vai mandar mensagem pra Marcos pior que ele tá voltando. E é isso. E aguardar. Encher as coisas aí. Ficar esperando. E olha quem que apareceu ali ó. Ai que chuva ali. É moçada. Olha no vidro aí. De novo. Molhado o vidro aí ó. É aí. Uma chuvinha ó. Mas é só uma garoinha de nada. Ali já tá limpo. A não ser que aquela nuvem ali ó. Aquela nuvem ali. Pode ser. É o famoso garoão engana bobo. Esse aqui você corre. Em lona caminhão. Em lona bazuca. É aí. Quando você vê. Passou tudo. Só esses pinguinhos aí. Turma. Lá nossos vizinhos ó. Todas as máquinas paradas. As bazucas tudo cheia. É o reflexo lá da cooperativa que tá engalando. Por causa da umidade. Muita soja chegando. Muita soja. Fora de base. Imagina só. Chegou tudo junto. As lavouras. Aí o povo desesperou. Colocou máquina. Bastante caminhão. E as estruturas das cooperativas não estão preparadas por uma super safra assim. Aí toda essa umidade. Ixi. Quero ver que a gente recebe. Famoso fundão. Fundo de grota. Tá vendo aqui tem umas manchas mais verdes. Mas nós coi mesmo assim. Não tem nada que ficar esperando não. É. O sol tava quente né. Agora que deu uma escondida ali ó. Formou ó. Um tempo de chuva e deu uma escondida. Mas dá pra colher. Por causa que tem bastante sol. Ah. Nós colhe. Nós não fica largando pedacinho pra lá e pra cá não. Nós. Vai embora e. Ixi. Você tá louco. É só um pedacinho aqui que tá assim ó. Lá pra cima. Lá já tá tudo mais seco né. Aí dá uma misturada e vai embora e pronto. Aí nós vem colhendo esses lugares ruins. Beirada ó. Colhemos todas as curvas do lote. Esses lugares mais difíceis. A hora que o caminhão chega aí nós bota pra derreter. E aí 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 o outro mal a carguinha que fizemos aqui no fundal já que sai de lá pra cima Bora E aí E aí E aí E aí E aí E aí Turma ali vem água hein Olha tá vindo varrendo assim ó subindo Aqui tem umas nuvens grossas Perigoso pegar nós E aí As duas bazucas tá aí cheia O Ney tá ali atrás A bazoquinha verde tá cheia A máquina tá cheia E olha ali ó A chuva que tá vindo Eu vou descer com a máquina no barracão Porque não sei o que vai acontecer Se o tio não vim hoje Aí lascou tudo Ele tá na fila ainda Você acredita? Vizinho também ó Tudo com as coisas na roça Não tem jeito Olha mas tá vindo um dilúvio Normalmente a gente não corre de chuva sabe Mas... Não tem onde descarregar o soja O tio não voltou ainda O caminhão não volta Ainda vai ficar ali na roça fazendo o que? Tem menos uma coisa pra incomodar depois Se chove muito Pra levar embora e coisa Não adianta E a ventania da chuva já chegou aí também ó A chuva já chegou É turmada É isso aí ó Tem vindo água ali rapaz As vezes nem chove só faz barulho Mas é forte olha lá Nossa... E tá caindo água ó E tá indo embora pra frente E quando faz isso o trupé é grande Olha lá ó Pisa na roça lá Tão entrando no meio da nossa roça Ih... Não dá nada não Assim mesmo Só bagunça Hoje é um dia típico pra dar problema aqui Aí caminhão não vem mais aqui pegar E tem que ficar cuidando da carga Pelo de estrada Porque esse aqui levar pra casa nem pensar Nessa aqui vai Mas aquela lá é problema hein Só se levar essa Mas é só piseiro Não vale nem a pena É os 40mm que prometi pra hoje Tá aí ó É choveu Mais um dia Eita cara É agora Parece que vai dar uma chuva Assim bem ampla né ó Fechou turma Olha pra vocês verem Lá tá aí uns clarinhos ainda Mas tá indo pra lá Aquele plano nosso deu certo De pegar o aço hoje cedo Pra acabar o Pedacinho que tinha de milho ainda Finalizemos Abandonemos o plantio Porque depois dessa chuva aí Rapaz Do jeito que tava molhado a terra ainda Quando que vai plantar milho agora gente? Dia 20 de março? Você tá doido Não esquece Milho de safrinha agora esquece É a tampa do caixão Fechou Agora acabou É moçada Deu o verbo e veio mesmo Foi uma viagem Na verdade quase duas né hoje Caminhão não volta cara Vai fica na fila Não rende É moçada A moça ända Olha, que vento! Rapaz do céu! Olha! Que louco essa cara! Rapaz do céu! Rapaz! Tem tempestade, olha! Puxou na água! Água e vento! Turmada, é água, hein? É água, rapaz! O cara que fez a previsão falando que era 40mm errou feio, hein? Rapaz do céu, você é muito mãe que 40! E errou também que abriu o tempo a partir de hoje! Não sei! Pelo amor de Deus! Estabilizou! Estabilizou, o que tinha de chover já chorreu! Fique tranquilo, vai limpar o tempo! Previsão de 10 dias de chuva ainda! É, eu vi também! Ô turma! Estão vendo aquele caminhão ali? Desmoemos tudo! Eu e meu irmão, nós estávamos lá, está pertinho aqui de nós, o caminhão que estava piscando alerta ali, vocês viram? No vídeo? Aquele pé de vento arrancou a lona! E aí, viu? Turma! Choveu bastante! Bastante água empoçada, olha! Voltamos a estaca zero! Zero, zero mesmo! Vem vindo mais chuva ali, ó! O tempo está bem pesado! Ali, nossa, choveu pra caramba! Acho que é o mesmo tempo que passou aqui! Quando acontece isso, é o dia que dá transtorno na roça! Porque você não sabe se o caminhão vai voltar! De repente não dá pra voltar o caminhão! As bazucas ficam tudo cheias! Tá tudo cheio aqui, ó! É... Se fica aqui, não tem como tirar! Tem que ficar alguém aqui cuidando! Porque... Não tem como largar tudo aqui desse jeito! Movimentar, talvez, essa daqui! Mas aquela ali nem pensar! Mas o caminhão veio aí! É... Nós vamos passar a carga! Aqui... Nós temos a sorte! Que a estrada aqui é toda cascalhada! Aqui vai embora! Até na cidade! E nós vamos passar a carga aí! E por hoje é isso! Rapaz! Olha só! Chovendo! Nós fazendo a transferência de carga aqui! É... O caminhão conseguiu voltar tranquilo! E vai conseguir ir tranquilo também! Não deu a carga, mas vai sim mesmo! Porque... Na hora que nós for correr de novo, tem que estar tudo vazio, né? Que situação, cara! É raro acontecer isso, cara! Não dá... Geralmente não dá esses pepinos! Mas... Sempre tem... Uma vez ou outra que pode acontecer, né? Cara, o tempo tá muito bravo! Muito bravo! Tá chovendo ainda! Choveu bastante! Enfim, turma! Deu certo! Transferimos a carga! O caminhão vai tranquilo! Porque... Até na cidade é cascalho! Então vai bem tranquilo! Chuva de novo, turma! É, turma! É isso aí! Muita água! Muita chuva! Nem sei se amanhã dá colheta! Choveu bastante demais! Muita chuva! Temporal! Raio! Valeu, turmada! Esse foi o vídeo de hoje! Nós se vê lá no próximo! Tchau! Tchau!